Oi gente, começando o vlog de hoje debaixo de garoa, frio e no meio da rua Eu tô indo aqui encontrar com a minha mãe, a gente vai no dentista e aí eu tive uma ideia aqui ó A minha mãe, ela nunca foi na Daiso, nunca foi E aí eu tô pensando em levar ela na Daiso que tem lá no shopping, pra ver a reação dela das fofurices, se ela acha legal O que ela acha das coisinhas de lá Vamos ver se vai estar aberto, porque hoje é feriado aqui Vamos ver se vai estar aberto Nossa, olha ela ali ó, colocando o lixo Esse guarda-chuva, peraí, que frio E eu te conheci pelo pompom vermelho Nossa Olha as coisinhas de cachorro rei de gato Olha, é uma casinha Será que a lua fica? É um moranguinho Pode ser que ela filta, mas um pouquinho, não sei Aqui é coisa de papelaria Ó mãe, que legal O que que é isso? Você gruda na sua geladeira, você põe o tempero aqui dentro, o que você quiser e gruda na porta da geladeira Ah, chama, eu não risco É porta-tempero Aí eu tiro, ela sai Tira, abre a lata e gruda lá de novo Caramba Não é legal? Muito legal Tem muita coisa que eu conheço É, tem muita coisa diferente aqui Olha os bloquinhos Que é a parte de decoração Olha É lindo É 15 reais Olha o Dudu E a lua, ó pra pôr no sofá lá de É Olha a lua Olha aqui, mãe, ó Olha Olha que fofinho Olha a patinha Esse é fofo Tapetinho Ai, gostoso É tipo no banheiro, né? É Ah, é isso aí? É, só que compra de rolo, né? Aqui, comprando assim, é mais caro Mas, ó, tá vendo a parede aqui, ó? Fazer pra cima da pia Então, mas esse é colo de... É de... Você vai colar... É, de colar Só encostar e colar Não, mas é de quadrado Não, você vem com a outra e encaixa aqui Você compra várias Aí você vai encaixando uma na outra Mentira Ó, porta, objeto de parede Quer pendurar atrás da porta, né? Colocar alguma coisa Aqui, mãe, olha De... O adesivo Tá vendo? Só que não tem estampado, né? De quê? Da parede? Ó, é que nem aqui Forrar uma mesa, né? Mas aqui, ó, a parede É Tá vendo? Tijolinho Aqui também Ó, ó É, ó Fazer assim Ó aqui de rolo, ó Olha essa Que legal Gostei desse Preto e branco, ó Cheio de escrita Qual que é o tamanho dele? Deve ser 45 por 90 A gente tem que medir lá Quanto que tem a parede Ah, mas já sabe que aqui tem É Quanto rolo Quantos rolos que vão precisar Olha os meia de ficar em casa Ficar descalça Ah, então Quero muito comprar desse, mãe Pra colocar na porta de casa Aí chegou, tira o sapato Olha, mãe O cachorrinho É Olha aqui, ó É, pra usar em casa Mas aqui também fica Descadinho Meu, eu quero fechadinho Assim Eu adoro Descançar tanto o pé Eu adoro andar de meia É, eu também Sou descalça de meia Tem o solado Pra você não escorregar, né? É Antiderrapante Ah, fazer scrapbook É pra você colar as suas fotos E escrever Olha essas velas Você vê ela? É É pra você apagar ela Quando você faz assim, você apaga Aqui é japonês, entendeu? Lá é chinês Então lá é mais barato Olha Olha o cheirinho Olha Ai, que gracinha Esse carrinho de feira Então, essas coisinhas assim, ó Pra colocar lá naquele Assim que você me deu, sabe? Pequenininho É, ó as curujinha Que gracinha Sabe? Colocar lá onde tá Aquelas Olha Pra enxugar a mão Tudo é pra enxugar a mão Ah, chegou meus cílios Mas eu queria Você viu lá Mas como que você consegue pôr? Eu quero comprar um pra ver se eu... Por que? Não, agora tem um negocinho assim, ó Aqui, ó Não é esse? Ai, vou ver se tem alicate Não, Carol É um tipo de um Assim, tipo uma tesourinha Você pendura um e o outro Aí você põe assim Ah, é Oxi Tem que... Você come Ele é imã Imã Ah, mas não presta, mãe Não fica Ah, mas você vai treinando Tô tentando ver se tem alicate de unha Olha, Carol É, ó Só precisa sair do chuveiro É, deixar no banheiro Você tá barato R$11,00 Só o do chuveiro Já é do chinês Acho muito ruim Do chinês É japonês Exato Ela tá na loja japonês E fala que é do chinês Ai, tá assim Eu uso e já lustro Você põe no pé e já lustra O piso Ao mesmo tempo Não, mas é mesmo Olha a foto aqui, mãe Você tá rindo Mas é pra isso mesmo A pessoa lá Você calça e sai Inserando o chão Limpando Aqui, ó É, muito bonitinho Sabe esses potinhos Parece que é só uma coisa Ó, mãe, você já viu isso aqui? É um segurador de banana Olha lá, ó Olha o desenho Você pendura um cacho de banana E aqui que eu vou querer Pra um pendurador de... É, pra cobrir, né? Tia Tereza me deu uma vez É, de copo, né? Não é? Olha o desenho É, copo, xícara E põe, geralmente tem assim É, põe um do lado do outro Olha que bonitinho Os negocinhos de sobremesa, ó Lavar copo Ó Mas pera, pãe Banheiro Olha o tamanho da vassourinha, ó É rodinho, ó Mas é de janela, né? É, vidro Tá muito cheio Outro dia a gente volta Acabou de montar o guarda-roupa Aqui no AP Novo A gente achou um moço na internet Que montava... Montador de móveis, né? E aí ele veio hoje Montou direitinho aqui, ó Rapidinho Acho que demorou Uma hora e meia Mais ou menos Duas horas pra montar Deixa eu fechar aqui Pra mostrar pra vocês Montou certinho, ó Tá bem alinhadinho Prontinho Agora já pode Guardar as As coisas aqui Achei bem bonita Essa cor Ó O legal é que O rapaz que montou Ele não deixa bagunça, né? Ele deixou tudo Enroladinho aqui, ó O papelão Só pra gente descer E jogar fora Ó Bem legal, né? Gente do céu Deixa eu contar um babado pra vocês Vai rolar sorteio Lá no Instagram Então se você não me segue No meu Instagram Vai lá me seguir Porque a gente vai lançar O sorteio amanhã Amanhã Dia 22 de agosto A gente vai anunciar o sorteio A gente já fez uma votação lá A gente vai sortear Um negócio bem legal Que eu acho que vocês vão gostar De ganhar Se você não tem o Instagram Minha amiga Faz o Instagram Só pra você participar do sorteio Porque eu acho que vale a pena Então vai lá Me procura lá no Instagram Só digitar Carol Diário na busca Vocês vão me achar E aí amanhã Vocês vão ficar sabendo O que que a gente vai sortear Então corre lá Pra vocês participarem também Vocês viram aí Que a gente montou o guarda-roupa, né? Conseguimos montar o guarda-roupa hoje A gente ia montar No próximo final de semana Assim A gente mesmo ia se meter lá E tentar montar O franquinha, né? Mas aí a gente acabou achando O rapaz Que fez um preço bem bacana E aí a gente Chamou ele Ele veio E montou E já tava montado Minha mãe tá lá agora Organizando o guarda-roupa dela E eu vim aqui pra casa Pra editar o vídeo pra vocês E mais tarde A gente vai jantar Ela vai fazer uma janta Hoje lá na casa dela Então a gente vai Filar boia Na casa da mãe Hoje Que essa é a parte boa Ó Mas tem a parte boa De filha também Ó Eu fui lá hoje Levei doce Levei sopa Levei bacon Que mais que eu levei? Levei bacon Que o franquinha falou Fala pra também temperar o feijão com bacon Que ela faz um tempero da hora E levei o bacon Aí ontem ele trouxe uma sopa Mas a gente não desceu lá de noite Então levei sopa pra ela Que ela gosta Caldinho assim E um doce Um doce de ambrosia Ou ambrose Eu acho que é ambrosia que fala Que ela adora Então levei lá um vinho de doce pra ela Então assim Também tô fazendo a minha parte Minha mãe não vai poder reclamar não Eu sei que sempre tem gente nova Eu fico muito feliz por isso Então eu vou deixar o link aqui De um vídeo Contando pra vocês Sobre a minha história profissional Por que que eu tô Com esse tempo livre Esse mês de agosto E pra tá ajudando bastante Assim a minha mãe A resolver as coisas Da mudança dela E tudo mais Em setembro Eu não sei o que vai ser Da minha vida profissional Está nas mãos do Senhor Está nas mãos de Deus E eu tô orando todo dia Pra que ele faça a vontade dele Na minha vida Porque eu sei que a vontade de Deus É sempre a melhor É sempre o melhor pra gente Que ele coloque no meu coração A vontade dele Tá um ponto de interrogação ainda Até terminar esse mês de agosto Eu tô nessa espera Então você que tá chegando aqui agora E não tá entendendo muito bem Será que ela trabalha Que se ela não trabalha Eu vou deixar um link do vídeo Aqui pra vocês assistirem Eu contando um pouco Sobre o que que tá acontecendo Com o meu trabalho Tá? Se você tiver curiosidade aí de saber O link vai tá aqui ó No box de informação Tá frio Muito obrigada Por vocês estarem aqui Acompanhando os vídeos Compartilha algum vídeo Que você goste aqui do canal Com alguém Manda o link no WhatsApp De alguém Quem sabe se alguém Vem aqui fazer parte Da nossa família também Assim como você Assiste aqui os vídeos E ajuda o canal a crescer Então se você puder fazer isso Eu te agradeço De todo o coração Conta pra mim aí Tá muito frio na sua região? Porque aqui tá muito frio Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau